A Ares, empresa de fornecimento de sistemas de defesa, esteve presente na operação Arandu, que reuniu entre os dias 14 e 20 de novembro tropas do Exército Brasileiro e argentino no Rio Grande do Sul. Um dos destaques do treinamento foi a estação de armas remotamente controlado pelo Exército Brasileiro, o RIMEX, que foi desenvolvido por meio de uma parceria entre a Ares e o Centro Tecnológico do Exército, está presente nas viaturas blindadas sobre rodas médias, o Guarani. A estação giroestabilizada é destinada às metralhadoras 12,7 mm e 7,62 mm, e tem em suas características a operação diurna e noturna, e em condições ambientais extremas, contém alta precisão no tiro em movimento e sensores ópticos e lasers de precisão para detectar, reconhecer e identificar alvos. A informação é da Rossi Comunicações, e a matéria completa está disponível no site defesa.tv.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.